boa tarde gente tudo bem com vocês eu estou bem graças a deus hoje o assunto vai ser rosa do deserto é uma das minhas plantas preferida atualmente eu gosto de todas as plantas mas a rosa do deserto ultimamente é a preferida eu vim aqui mostrar alguns detalhes da rosa do deserto aqui vamos começar com os enxertos que eu fiz há três meses olha só como eles estão bem ó tem alguns que estão meio amarelinhos assim que caiu bastante folhas daqui olha só esse aqui de uma rosa deserto mudinha pequenininha olha que bonitinha o ponteiro da minha amarela essa aqui são as quatro que eu tenho já vendi um enxerto de uma amarela e olha aqui que belezura que abriu ó e olha só não é linda essa daqui é a primeira que abriu das mudas que eu comprei na páscoa então faz alguns meses anos né até agora janeiro ó eu comprei junto com essas todas essas aqui ó e ela foi a primeira que deu flor e para vocês ver tá magrinha né tá magrinha olha essa daqui como tá bem gordinha ó e ainda não deu sinal de flor ó não tem sinal de flor ó mas a respeito de vaso né olha só é aquelas lá ó como elas estão magrinhas né pequenas e essas duas aqui que eu coloquei no vaso maior ó porque elas estão no vaso elas tem estão no pote 11 e essa daqui é ponto 17 é pote 17 ó aí eu coloquei nela o desenvolvimento foi bem grande né olha só perto dessa desse caule aqui ó bem grande né então conclui que a rosa deserto também quer um vaso grande para se desenvolver né as outras que eu ainda não transferir ó elas não estão grande essa daqui ó coloquei um pote 17 essa semana ó já vou registrar pra vocês pra gente ver né qual vai ser o desenvolvimento dela eu vou passar todas elas por um pote 17 maior para elas crescerem e essas aqui estão no pote 11 são as minhas mudinhas de semente que eu plantei também vou trocar de terra vou trocar de pote de vaso para elas desenvolverem melhor também e quero mostrar pra vocês olha a belezura vê se não é uma perfeição de deus ó ela não abre totalmente ela fica com esse miolo meio fechado ó um amarelo com os tracinhos brancos linda né linda 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 eu comprei sem identificação mas ela tem identificação porque eu já vi né em colecionadores esse tipo de rosa então eu vou buscar eu comprei essa semana faz dois dias eu vou buscar tá a identificação dela né porque eu preciso ter essa daqui eu posso batizar eu posso pôr o nome que eu quiser porque porque é uma plantinha que eu comprei de muda sem né de semente né a mudinha e esse aqui e essa daqui é um enxerto ó vendo aqui ó é um enxerto e essas daqui não todas essas mudas aqui eu comprei mudinhas de semente né e as minhas né as minhas mudinhas também eu vou pôr nome porque eu comprei de semente esses enxertos aqui é da minha vinho tinto né que eu comprei sem identificação é uma simples sem ser pétalas dobradas né e eu coloquei o nome nela essa daqui eu não coloquei o nome nela ainda não mas também comprei em uma muda sem identificação e ó eu fiz polinização dela ó nessas duas aqui vamos ver qual vai ser o sucesso com essa daqui ó tinha bastante pólen normalmente não encontramos pólen em rosa do deserto dobrada tripla igual essa daqui mas essa tinha bastante pólen aí eu polinizar essa minha aqui vamos esperar o resultado estou torcendo para que venha um bom resultado né que é gostoso você polinizar e colocar uma na outra para sair uma planta sua com identidade sua né das suas plantas aqui do seu quintal então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje ver essa primeira belezura aqui das mudinhas sabe o que eu concluo sobre cultivar plantas em especial rosa do deserto que dá para você sentir várias emoções a emoção de você comprar uma mudinha e ver a flor pela primeira vez né emoção de você fazer um enxerto e ver crescendo aquilo ali que você mesma fez a emoção de uma polinização que ainda não né eu não tenho vagem mas eu estou esperando que saia uma vagem né para me ter sementes e é sempre uma terapia né ter as nossas plantas no nosso quintal a gente vê o desenvolvimento né delas espero que vocês também sintam isso né com suas plantas quem gostou compartilha o vídeo por favor para que outras pessoas também possam vir aqui no nosso canal praticar planta terapia com a gente deixe o seu like né para o youtube entender que vocês gostaram do vídeo por favor quem ainda não é inscrito se inscreva por favor muito obrigada Deus abençoe infinitamente a vida de vocês e até o próximo vídeo boa tarde gente do bem com vocês eu estou bem graças a Deus vem aqui na minha vizinha filmar para vocês as roças dos desertos que eu vendi para ela ó todas bem desenvolvidas ó com flores ó e o que eu mais quero mostrar para vocês é os meus primeiros enxertos ó e essa daqui já floriu ó enxerto aqui ó e outro enxerto aqui ó ó estou muito feliz muito 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 feliz com o meu primeiro enxerto florido estou muito emocionada muito feliz então a rosa do deserto vale a pena esse enxerto tem apenas três meses ó olha o desenvolvimento dele ó está bem desenvolvido o aperto da minha mão está bem desenvolvido e já florido não é uma emoção muito grande estou muito emocionada muito muito olha a suculenta dele ó como está linda todas essas daqui uma duas quatro foi eu que vendi para ela que eu também vendo algumas rosas do deserto lá né faço os meus enxertos e esse é o primeiro então agora o tudo 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 tudo